Diariamente chega aqui na Campo Produção várias perguntas aí, né? Até se você quiser mandar sua pergunta, a gente tem um canal direto aí pelo Instagram, né? Arroba Campo Produção e lá no direct, lá fica um pouco mais fácil da gente trocar uma ideia, beleza? Então entra lá, tá? Começa a seguir o Campo Produção. E uma das perguntas que chegam aí recorrente é sobre enxertia, né? O pessoal quer saber aí sobre enxertia, várias dúvidas. Mas, Mané, se eu enxertar uma laranja no limão, minha laranja vai ficar azeda. Se eu enxertar uma variedade de abacate em outra variedade de abacate ali, eu tô fazendo um cruzamento genético. O pessoal tá afim de entender um pouco mais sobre enxertia e é por isso que a gente tá aqui pra começar a abordar esse assunto aqui no nosso canal, beleza? Mas antes do vídeo, deixe seu like e se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Primeiro, vamos entender o que é um fruto. O fruto, ele vai ser proveniente ali do desenvolvimento do ovário da nossa flor, tá? Então aqui não tem mistura genética. Você não tem mistura da planta mãe com o pólen ali, tá? Onde é que a gente vai ter essa mistura? No óvulo, né? E o óvulo, ele vai dar origem ali à semente, né? Ao cotiledone e ao embrião, tá? Então é ali e somente ali que a gente vai ter mistura, tá? Naturalmente falando, a gente só tem mistura no óvulo, tá? Então ovário não tem mistura genética. Então não tem essa daí de, ah, vou pegar uma laranja e enxertar no meu limão e eu vou ter uma laranja azeda. A laranja, ela vai continuar tendo a característica da planta mãe. Porque o óvulo, o tecido, o óvulo ali, né? O tecido desse óvulo, ele é da planta mãe, tá? Então não existe essa mistura genética. Então, por exemplo, se eu pego e faço uma enxertia em um abacate, eu coloco duas variedades de abacate. Vamos supor aqui que eu coloquei o rãs, que é o avocado, e o margarida. E elas vão florir ali na mesma época, tá? Então pode ser que uma polinize é outra? Pode ser que uma polinize é outra, tá? Só que ela não vai interferir na característica desse fruto. Então o rãs continua sendo rãs e o margarida continua sendo margarida, tá? O que vai acontecer é a mistura genética dentro da semente. Então se eu pego essa semente e vou plantar, aí sim eu vou ter uma... Posso ter uma certa mistura genética, tá? Mas o fruto, sim, em si ali, a polpa, não tem mistura genética nenhuma. Então não é bruxaria, não é transgemia, não é nada, tá? Enxertia é um processo bem simples de se fazer e não tem mistura genética. Eu já vi alguns casos, por exemplo, o pessoal entrou em contato e falou Ah, Maneco, eu enxertei uma laranja no limão e com o tempo essa laranja parou de produzir laranja e começou a produzir limão. O que aconteceu aqui, né? Então vamos lá, vamos tentar entender. O que acontece quando a gente faz o enxerto? A gente, de citros principalmente ali, tá? A gente usa o limão rosa. Geralmente uso o limão rosa para fazer o cavalo. Onde a gente vai enxertar a nossa laranja, tá? Que a gente vai fazer por borbulia, tudo. Se você quiser saber mais detalhes aí dessas técnicas, deixa aí nos comentários que a gente vai preparar alguns vídeos. Mas enfim, a gente pega uma borbulha da laranja lima, por exemplo, e coloca no limão. Limão rosa, tá? Então o limão rosa a gente faz ali por semente, a gente faz o que a gente chama de pé franco e depois a gente enxerta a laranja. Então na verdade, eu não estou fazendo mistura genética. O limão rosa está fornecendo ali as raízes para a nossa laranja, tá? Somente isso, ela está emprestando ali as raízes. Mas o que acontece é que esse limão rosa, ele continua brotando, né? E esse broto, se eu não corto ele ali no pé da nossa planta, se eu não corto ele, ele vai se desenvolver. E vai se desenvolver e se eu nunca cortar esse pé, esses galhos que estão saindo, ele começa a dominar, a tomar conta da laranja, tá? Então o que acontece, esses brotinhos novos estão saindo e eles começaram a roubar a cena ali, tá? Então por isso que ela está produzindo limão, porque o cavalo continua sendo limão rosa. E esse cavalo aí ocupou todo o espaço da laranja, tá? Então em vez de laranja, acabou que está produzindo só o limão rosa. Mas isso daí foi um descuido da pessoa, não é que ela tem genética dominante, não é nada disso. Foi um descuido da pessoa que não ficou podando os brotos do cavalo, beleza? Hoje eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, compartilha aí para os seus amigos que estão afim de aprender um pouco mais sobre enxertia. E deixa aí nos comentários o que você quer saber um pouco mais aí de enxertia, técnicas, enfim. A gente vai preparar materiais bem bacanas para você, beleza? Valeu!